No dia 27 de fevereiro o Cap Show traz pra você muitos prêmios! No primeiro sorteio 5 mil reais, no segundo sorteio 10 mil reais, no terceiro sorteio 20 mil reais e no quarto sorteio 70 mil reais! Além de 40 giros da Cap! Ao adquirir o nosso certificado, você também está ajudando a Santa Casa de Giparaná! Cap Show! A sorte é sua e o show é nosso! A CIDADE NO BRASIL